Galera, corre lá na Individual Games que tá rolando uma boa promoção de jogos com ótimos descontos, a semana individual, por tempo limitado. Vou deixar o link aqui na descrição. É óbvio dizer que Dark Souls influenciou diversos gêneros de jogos de uns tempos pra cá. Muitos jogos foram lançados com base no sistema de lutas de Dark Souls, com base no cenário de Dark Souls, com base na pegada e dificuldade de Dark Souls. Eu propriamente trago aqui no canal diversos e diversos jogos que tem um estilo parecido. Dark Souls inspirou diversos desenvolvedores, diversos jogos, diversas companhias. Mas hoje vamos falar de uma coisa totalmente inversa a isso. E vamos falar das coisas que Dark Souls se inspirou para realizar essa obra-prima. Coisas que o diretor do jogo, Ritetaka Miyazaki, se inspirou e trouxe para sua obra-prima, chamada Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. Entretanto, nesse vídeo aqui nós iremos falar apenas das inspirações de Dark Souls. Se vocês gostarem desse vídeo, apoiarem com like e quiserem, eu posso trazer também as que inspiraram propriamente e unicamente o Bloodborne. Mas o foco hoje são 7 coisas que inspiraram Dark Souls 1, 2 e 3 na sua criação. Então deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos para o vídeo. Uma influência bem legal está no filme do estúdio Ghibli, chamado Nausicaa of the Valley of the Wind. Também feito por um Miyazaki, só que dessa vez, Hayao Miyazaki. Enquanto um Miyazaki é gênio em jogos, o outro é gênio em cinema e animação. Provavelmente você já deve ter visto vídeos do Hayao Miyazaki. Um bem famoso dele é A Viagem de T-Hero. Mas o Nausicaa também é um filme lançado em 1985 e tem uma cena em específico que inspirou Ash Lake propriamente do Dark Souls. Como vocês podem ver, as árvores gigantes ali lembram muito as Arctrees lá de Ash Lake. No meio daquele lago, no meio de um banco, como se fosse um banco de areia, onde dá toda forma ao cenário. O interessante também é que Ash Lake está localizado exatamente abaixo de Blighttown, que é um pântano venenoso. E, adivinhem, não é só na aparência. O mesmo lugar do filme está localizado abaixo de um pântano venenoso. Então a inspiração é bem clara, bem interessante. Eu já vi esse filme, é bem legal. Eu vi há anos atrás, então tem muita coisa que eu não lê, mas eu sei que eu gostei. Então vale a pena se vocês quiserem conferir. Você não vai acreditar nisso. Você está, na verdade, debaixo da canção tóxica. Outra inspiração está propriamente em Anor Londor. Toda a parte central de Anor Londor, que é o abrigo dos deuses, tem um design estonteante e bonito. E ele é totalmente inspirado na Catedral de Milão, localizado na Itália. Se a gente for ver as fotos, dá pra gente ver a arquitetura toda que Anor Londor se espelhou de uma forma bem legal e bem fiel. Só que você pode, tranquilamente, hoje em dia, visitar a Catedral de Milão, lá na Itália, sem tomar flecha na bunda, né? Já em Dark Souls é diferente. Eu acredito que eu já falei isso num vídeo meu, mas nós temos um mapa também ali perto de Anor Londor, que se chama The Duke's Archives. E esse mapa, ele possui umas escadas giratórias, que você tem que mexer em mecanismo para poder mexer a escada, para passar de um lado para o outro. E adivinhem? Harry Potter também tem um esquema muito parecido, mostrado logo no primeiro filme da Pedra Filosofal. Em que as escadas se mexiam, dando direção para outros locais. Isso foi bem inspirado e bem parecido com o grande livro de Jake and Rowling em Harry Potter. Agora vamos falar aqui da própria Moonlight, que é a marca registrada, como muitos sabem, da própria desenvolvedora From Software. E ela não foi criada propriamente por Demon's Souls, que foi onde ela teve a primeira aparição e apareceu em todos os restos de jogos da franquia. Ela veio exatamente de um jogo também, da From Software, chamado King's Field. Só que, diferente do Dark Souls, você pegava essa espada do dragão negro para matar o dragão branco. E esse dragão branco, que era o inimigo principal de King's Field, se chamava Sith. O mesmo nome do dragão sem escamas, branco, de Dark Souls. Sith Scaleless. Um fato curioso é que, nesse jogo, que no King's Field, você usa Moonlight para poder matar o dragão. Já no Dark Souls, o dragão Sith dropa a espada. Bem curioso essa diferença, essa mudança que teve. Mas, ainda assim, eles puxaram muitas coisas dos seus jogos antigos para o Dark Souls. Um vídeo que eu preciso fazer sobre Dark Souls é falando as inspirações sobre o Hindu que o jogo tem. O jogo existe em diversas inspirações a esta religião, porém eu preciso estudar bem sobre ela para eu poder conseguir falar com uma propriedade boa. Mas tem uma coisa em específico que deu o nome a um chefe, Manus. E o nome vem do Hindu, que é Manu. Manu são os primeiros homens considerados, assim, do mundo. Manu vem de primogênito. Manu significa o plural de humanidade. E se você não entende muito a história, eu vou explicar aqui. Basicamente, é dito na história do jogo, ou teorizado, né, grande parte, porque não é dito de forma clara, que Manus, o pai do abismo, o chefe de Dark Souls, ele deu origem à humanidade. Porque ele pegou a alma, ele era o Furtive Pygmy, ele pegou essa alma, e essa alma aí ele dividiu em vários pedaços que deu origem à humanidade. Então ele era o primeiro humano, o primogênito. E o seu nome vem exatamente disso, né, Manu Manus, do Hindu, que também significa primogênito. Dando mais bases aí da teoria de que Manus foi o Furtive Pygmy, o primeiro humano de Dark Souls. Outro fato curioso está num livro que Miyazaki também gostava de jogar muito, ele disse em sua entrevista, que é o Steve Jack's Sorcery, que inclusive depois do livro, ele era um livro jogável, ele foi convertido também para RPG de mesa. O livro aqui no Brasil, ele é conhecido como Artes Mágicas ou A Pena Mágica, e foi lançado lá em 83, é um livro bem antigo. E como a gente pode ver, Steve Jack's Sorcery, ele se inspira em muitos conceitos de design com Dark Souls. Primeiro, a gente tem uma coroa ali que relembra muito a coroa de Gwyn, né, a Crown of the Kings. Tem também o que lembra o Guardião do Santuário, o monstro é praticamente idêntico ao Guardião do Santuário de Dark Souls. E diversas outras coisas que se vocês forem ver nas imagens, vão notar a grande semelhança com o trabalho de Miyazaki com Dark Souls. É bem legal, eu particularmente nunca li esse livro, eu nunca joguei os jogos de RPG dele, mas eu tenho vontade um dia de dar uma conferida. Quem já conhece aí, deixa aqui nos comentários aí pra mim, pra saber. E por último, a gente tem a mais clara, que eu acho que a maioria conhece, que é as Influencers, que é no Berserk, que é um mangá que foi lançado lá em 89. O mangá, ele conta a história do Guts, um ex-mercenário, que virou um espadachê amaldiçoado, e ele vaga e busca vingança contra o seu antigo amigo, que se tornou o seu inimigo, o Griffith. E as semelhanças são óbvias, né? Diversas e diversas coisas são feitas, são mais de 10 comparações com vários designs e vários conceitos de design vindo de Dark Souls. O próprio Miyazaki disse que é fã e não esconde essa influência toda com o Berserk. A gente tem ali o Artorias, muito parecido com o Guts, com a armadura, e diversas e diversas outras coisas. Eu pretendo futuramente também fazer um vídeo destrinchando tudo ali que se parece semelhante entre Berserk e Dark Souls. Porém, né, eu já estou muito tempo sem ler o mangá, então eu vou pegar ele pra ler ainda desde o começo novamente, porque eu parei, tipo, eu parei na metade basicamente, tem muita coisa pra frente, mas tem muita coisa que eu não lembro mais. Então eu pretendo pegar pra poder ver, poder anotar tudinho que eu achei parecido, né? Porque tem coisas ali que a internet mostra, mas tem coisa que eu posso achar ali parecido também. E fazer um vídeo mostrando tudo sobre as influências de Berserk em Dark Souls. Porém, eu preciso voltar a ler isso aí, eu prometo que eu vou voltar a ler isso, cara. Estou prometendo há um tempão, mas eu vou voltar a ler Berserk. E bem, é isso. Existem mais influências, sim, mas essas aqui são as 7 que eu achei mais interessantes para mostrar pra vocês. Um bom exemplo dessas influências aqui que eu não falei seria o próprio Patches, que ele não aparece. Primeiramente nos jogos de Dark Souls, de Demon's Souls, ele aparece lá em Armored Core, o outro jogo da From Software. Mas, quem sabe, eu posso fazer um vídeo mais pra frente com outras curiosidades. Mas eu quero saber se você quer a do Bloodborne, então se você quer, deixa o like aqui pra poder saber se esse vídeo foi bem ou não. E é isso aí, então eu fico por aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Baixe lá o aplicativo pra poder receber as notificações em tempo real. É isso aí, é nóis, até o próximo vídeo e fui!